Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo hoje eu vou bater um papo sobre o trailer de revelação do Grand Battle 2042. O jogo foi anunciado ontem pela EA, pela DICE, e a gente fez uma live aqui, fez um react, não teve a gameplay ainda, mas já deu para perceber que vai continuar provavelmente a mesma bizarrice que foram os últimos jogos. Se inscreve no canal, se você não é inscrito, é importante que você se inscreva no canal para que a gente continue trazendo conteúdo aqui no YouTube. O canal voltou a crescer, finalmente. Me segue lá na Twitch para você acompanhar as lives que estão rolando no canal. Vai rolar lá o Final Fantasy, a DLC da Yuffie, vai rolar a série, e também o Ratchet & Clank, o novo, do PlayStation 5. Se você for comprar alguma coisa, link na descrição. Se você for comprar o Ratchet, se você for comprar para o Xbox Series S. Se você comprar nos links na descrição, você vai estar ajudando o canal. E vamos lá, bater um papo sobre o Grand Battle. Então vamos lá, pessoal. Ontem a EA, junto com a DICE, mostraram para o mundo, fizeram a revelação do que será o novo Grand Battle, o Battlefield 2042. A empresa acabou trolando todo mundo, que estava esperando que tivesse pelo menos uma gameplay, mas só foi um trailerzinho de dois minutos. Esses eventos estão ficando chatíssimos, né? E a EA conseguiu fazer o pior evento de todos. Os caras fizeram a gente ficar esperando de 11 horas até meio-dia para ver um trailerzinho de dois minutos completamente bizarro, cheio de bizonice e que deixou bem claro, bem claro, que dificilmente o jogo vai ter alguma coisa que traga um diferencial para o público que gosta desses jogos. Eu sei que a galera compra o Battlefield porque é o Battlefield, né? Do mesmo jeito que compra o FIFA porque é o FIFA. Do mesmo jeito que compra o Call of Duty porque é o Call of Duty. Mas falando de um jogo bom tecnicamente, com inovações, principalmente no jogo em primeira pessoa, eu acredito que a gente não vai ver. A gente vai ver basicamente ali um Battlefield 5, né? Em 2042, com os gráficos melhorados provavelmente e com algumas bizarrices a mais na gameplay e algumas explosões e tal, destruição de cenário. Eu acredito que vai ficar nisso daí. Eu já critiquei bastante o Battlefield aqui porque eu jogava o Battlefield Bad Company, eu joguei bastante o Battlefield 3, eu joguei bastante o Battlefield 4 também e quando chegou no Battlefield 1 eu falei, porra, é a mesma coisa que o outro, né? É a mesma coisa que o 4. E quando chegou no Battlefield 5 eu falei, pô, é a mesma coisa que o 1, só que agora com o Ray Trace, pro careca da Adreno ficar testando as placas da NVIDIA. Então, o Battlefield 1 e o Battlefield 5 eu joguei muito pouco. Eu ganhei, eu acho, o 5 da GVG Mall. A GVG Mall me deu, na época, uma chave porque eu não compraria o jogo. E no caso do Battlefield 1 eu nem cheguei a terminar aquelas 10 horas que a EA disponibiliza. Eu joguei ali online, vi, tentei jogar a campanha e falei, acho que em 10 horas dá para pelo menos eu zerar a campanha do jogo. Então, muita gente falava assim, a campanha do Battlefield é só um treinamento, a campanha desses jogos na primeira pessoa é só um treinamento para você combar online. Eu discordo, discordo com veemência porque eu joguei muitas campanhas, principalmente do Battlefield 4, do Call of Duty 4 também, do Battlefield 3, eram campanhas bem legais e que eram alguma coisa a mais para a galera que não gosta de jogar online. Eu gosto de um jogo de primeira pessoa, eu gosto de jogos de tiro, então eu vou comprar um Battlefield para poder jogar a campanha. E os caras, talvez até baseado nisso, no feedback que os fãs davam, ninguém liga para a campanha do Battlefield, os caras fizeram uma campanha no Battlefield 1 totalmente genérica e repetiram a mesma fórmula no Battlefield 5. As campanhas eram simplesmente um treinamento para você combar online, inclusive elas eram quase idênticas. Na primeira fase você tinha que ir até um lugar, na segunda você tinha que explodir quatro bombas, na terceira você tinha que fazer não sei o que, teve aquela do tanque lá, por causa daquele filme lá do Brad Pitt, os caras fizeram uma campanha lá do tanque e tal, eu falei, pô, a campanha é do tanque, vou jogar, a parada não durava nem uma hora se der mole, eu achei horrível aquilo ali. Então, a EA, ela continua sendo a EA, acredito que o jogo não vai trazer grandes evoluções e nada que vá, por exemplo, fazer as pessoas trocarem um Call of Duty Warzone, que é de graça, que é de graça, pelo Battlefield da EA. Eu acho que as pessoas vão comprar o jogo por conta dele ser o Battlefield, todo mundo está esperando que seja, que eu esteja errado, inclusive eu estou esperando que esteja errado, eu quero que venha um grande jogo em primeira pessoa, com algumas modificações e inovações no sistema de tiro, no sistema de câmera, mas eu não acredito que a EA vá fazer isso. Então, o Battlefield, ele provavelmente vai ser mais do mesmo, que é um jogo em primeira pessoa hoje, onde as pessoas ficam se matando ali, como se não houvesse amanhã, entra, mata, 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 morre, 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 volta, o próprio trailer mostrou isso, um milhão de personagens ali, não era uma gameplay, mas um milhão de personagens ali, fazendo bizarrices, tudo amultuado, como ficava lá aquela coisa horrível no Battlefield 3, lembra daquela parte lá do metrô, no Battlefield 3, que os caras ficavam lá dentro, todo mundo corria ali para dentro para ficar igual um louco, se matando, o jogo não tem estratégia nenhuma, talvez por isso não tenha os campeonatos que tentaram fazer de Battlefield, ao meu ver, não deram tão certo assim, não é igual a gente vê no Rainbow Six, não é igual a gente vê no Call of Duty, não é igual a gente vê no Fortnite, o jogo não tem estratégia nenhuma, ninguém joga aquilo ali de forma estratégica. Então, se você estava esperando alguma coisa mais próxima da realidade, eu queria sentir mesmo como se eu estivesse na guerra. Esses jogos não é o Battlefield, não é o Call of Duty, a gente tem outros jogos como, por exemplo, o Squad, tem aquele Hell, Lair, Luz, que são jogos que tentam trazer um pouco mais de realidade para o jogo de primeira pessoa de guerra, mas quando a gente fala desses jogos, eles pecam em aspectos que o Battlefield, por exemplo, não peca, como por exemplo a qualidade gráfica. Geralmente esses jogos têm uma qualidade gráfica muito baixa e isso é uma coisa que chama muita atenção. Então, até por isso, as pessoas acabam preferindo ainda o Battlefield. teve muita gente que veio no canal e falou assim, Baltar, você não entendeu o que a DICE fez no trailer, cara. Eles estão claramente se comunicando com os fãs, pedindo para as pessoas voltarem para a franquia, porque agora eles vão abandonar o que foi o 1 e o 5 e vão trazer de volta toda aquela nostalgia que teve no 3 e no 4. Sem campanha, claro. E ainda fizeram, oficializaram aquela bizarrice, ou pelo menos mostraram que aquilo era bacana. Tudo bem que os fãs gostam dessas paradas bizarras, aquela jogada do cara que está no jato, sai do jato, mata o outro cara e entra no jato de novo. Tivemos várias jogadas disso aí no Battlefield 4 que viralizaram na época e aquilo ali é uma estupidez tremenda. Aquilo ali é uma estupidez tremenda. Aquilo ali, para mim, só demonstra, só deixa escancarado o fato de que não estamos nem um pouco preocupados com a realidade. Isso aqui é só uma game, Baltar. É só um jogo. Não se estresse com isso. E assim, as empresas continuam vendendo sempre as mesmas porcarias, com uma diferencinha gráfica e tal. Isso, na minha opinião, deu certo no passado. O Battlefield 2 e o Battlefield 3, a diferença era gráfica, praticamente. Quando veio o Battlefield 3, todo mundo ficou de boca aberta. Falou, nossa, essa engenha da EA é incrível. A Frostbite, na época. Quando veio o Battlefield 4, todo mundo, caraca, o Battlefield 4, explosões, o cenário se destrói e tal. Porra, show de bola. Todo mundo gostou. Eu gostei muito, principalmente da campanha, do Hacker, do Matias. Achei sensacional. Aí veio o primeiro, o Battlefield 1. Porra, esse jogo me parece a mesma merda do outro. Esse jogo está me parecendo a mesma merda, só em outra época. Mudaram o bonequinho, mudaram os cenários e botou a galera para combar ali e a campanha genérica. Beleza. Não, eu não gostei desse aqui. Pode ser que no próximo eles melhorem. Aí veio o sim, porra, a mesma coisa do outro. Só que em outra época. E agora, cara, eu acredito que nada, nada possa fazer esse jogo ser um jogo bom. Eu acredito que a galera vai jogar, vai comprar, vai combar, vai jogar ali pelos 3 meses, 4 meses e depois ele vai ficar jogado lá. Igual está hoje em dia. Tudo bem que o jogo já tem 4 anos, mas eu lembro que não tinha tanta gente jogando mais no Battlefield. E ainda tem o fato do sucesso do Call of Duty. Principalmente do Warzone, que é um lixo. É um lixo. Mas as pessoas gostam de jogar. Quanto mais bizarro, bizonho, mais nada a ver com a realidade, mais rápido, mais estúpido, as pessoas gostam cada vez mais. Então a EA está indo pelo mesmo caminho. Só que a EA, ela continua tentando vender, porque ela sabe que vai vender aquilo que já era para ser de graça. Jogo merda online. Eu não vejo muito sentido na EA cobrar 300 reais, 500, 600 reais na versão Ultimate. Ah, porque tem mais mapas e tal. Eu acho que tem loja. Não tenho certeza se o Battlefield tem loja, porque eu nunca compro porra nenhuma no jogo. Então eu não lembro se o 3 teve, se o 4 teve. Mas eu acredito que a EA vai tentar monetizar em cima disso. Assim como ela faz no FIFA, que também é outro jogo que já era para ser de graça. Ela cobra o jogo e cobra para você comprar, para você poder vencer. Então eles cobram duas vezes. E eu acredito que eles vão fazer isso também com o Battlefield. E acho muito difícil, muito difícil, que ele consiga tirar a coroa do Call of Duty. Eu acredito até que ele possa ser melhor do que o Call of Duty, porque eu sempre gostei mais do multiplayer do Battlefield do que do Call of Duty. Mas eu acredito que vai ser tão ruim quanto. Um pouco melhor, mas tão ruim quanto. É o mesmo nível de ruindade para as pessoas. Só que ele vai ser pago. E caro. E caro. E hoje em dia, a gente está vendo que esse mercado de jogos ruins e free to play, eles estão praticamente dominando o mercado. Então é um jogo muito baratinho ali. Mas o grande sucesso do Call of Duty Warzone, eu acredito que seja pelo jogo ser free. Tanto que saiu o outro lá, o do Bell binário. E simplesmente as pessoas não jogaram aquilo lá. Enquanto isso, eles continuam lançando conteúdo lá para o Call of Duty. Mais conteúdo, o jogo ficará cada vez mais rápido. Mais bizarro. E o Battlefield vai tentar fazer a mesma coisa com as mãozinhas ali da EA. Ou seja, se preparem. Se preparem que vem bomba. Eu quero estar completamente errado. Eu sei que o jogo não vai ter campanha, já foi definido isso aí. Eu quero estar completamente errado. Quero ver um jogo em primeira pessoa decente. Quero que tenha inovações na mecânica, no sistema de tiro, no sistema de câmera. Que os gráficos estejam melhores. Eu não sei se ele vai trazer essa nova atualização da Flash Byte que vai vir para o FIFA. Mas eu quero que seja um bom jogo. Principalmente porque a empresa está cobrando caro. Porque tem muito tempo que a gente não vê um Battlefield novo. Só que eu não acredito que isso vai acontecer. A EA vem acertando sim. Pelo menos nos últimos três jogos que eu joguei da EA. Que foi o Fallen Order. O Star Wars que é bem maneiro. Foi uma surpresa. O Squadrons que eu achei interessante. Mas é um jogo que não me pega mais hoje em dia. Mas é um jogo bem interessante. Me lembrou muito ali um Star Fox. Bem feito. E também o Takes Two. Só que a gente sabe que a DICE é outra coisa. A DICE fazia Pinball. Quando eu era pequeno. O primeiro jogo que eu joguei no PC. No 4 e 8 o primeiro jogo era o jogo da DICE. Era o Pinball Fantasy. E hoje em dia eles fazem o Grande Battle. Já deu muito certo no passado. Mas com certeza. Na minha lista do vídeo que eu vou fazer. 10 franquias que precisam acabar. Imediatamente o Grande Battle vai estar ali encabeçando a lista. Então pessoal. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Sobre esse lançamento da EA. O que vocês esperam do Battlefield. E o que vocês acharam dos últimos. Se assim como eu. Vocês ficaram ali abismados com a qualidade do Battlefield Bad Company. Do Battlefield 3. Do Battlefield 4. E começaram a se decepcionar ali. No Battlefield 1. E também no Battlefield 5. Careca da Adrena Raytrace Edition. Coloca aí nos comentários. Se inscreve no canal. Se você não é inscrito. É muito importante que você se inscreva aqui. Para que o canal continue crescendo. Que eu tenha ânimo de fazer vídeos aqui para o YouTube. Me segue lá na Twitch. ArrobaLocoBaltar. Para você acompanhar. A saga da Yuff. Da DLC. E também do Hatchet & Clank. Do Playstation 5. Recomendo que você jogue o jogo. Jogue o jogo. Se você for mais rápido do que eu. Fazer a zeragem. Você assiste. Caso você tenha interesse em comprar. Ou você tenha interesse em. Não sei. Em jogar. Daqui a um tempo. Não assista. Tenha a sua própria experiência. Se você for comprar. Links na descrição. Você pode comprar aí na Amazon. Você pode comprar na Americanas. Que você vai estar ajudando. O canal aqui. Um grande abraço. A todos. É nóis. E até a próxima.